Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos falar sobre o caso da influenciadora Deolane Bezerra. Pois é, a influenciadora Deolane Bezerra, que continua presa por envolvimento em lavagem de dinheiro e jogos ilegais, está sendo processada por uma de suas fãs e seguidora. Disse ela, confiei, apostei e perdi 300 mil. Ariane Rosa Pereira, uma seguidora de 31 anos, afirma que perdeu mais de 322 mil de um site de apostas e decidiu processar Deolane Bezerra, Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia. Segundo ela, essas personalidades teriam a incentivado a apostar por meio de suas redes sociais. A ação judicial, que pede uma indenização no valor de 1,1 milhão, foi registrada no Tribunal de Justiça de Goiás. O processo foi iniciado pouco antes da prisão de Deolane, que enfrenta acusações de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro e promoção de jogos ilegais. Esses influenciadores exibiam suas apostas e os ganhos, o que me fez acreditar que eu poderia ter o mesmo sucesso, comentou Ariane em entrevista. Ela explicou que estava em um momento emocionalmente delicado, lidando com a perda de uma pessoa querida e enfrentando depressão. Além disso, mencionou problemas familiares que contribuíram para sua vulnerabilidade. Estava fragilizada e fui enganada. Entrei no site de apostas influenciada por pessoas públicas nas quais confiava, acrescentou. Ariane contou que, após perder rapidamente o dinheiro apostado, continuou tentando recuperar o que já havia perdido, chegando a retirar recursos destinados ao tratamento de saúde do pai. Usei uma quantia que meu pai havia poupado com muito esforço, mas acabei perdendo tudo. Ela tentou contato com o site de apostas e com os influenciadores, mas não obteve resposta, o que agravou ainda mais sua situação emocional e financeira. A perda de todo o dinheiro gerou um impacto devastador na minha relação com a família, especialmente com meu pai. Tentei empréstimos, cheguei a financiar um carro para cobrir dívidas e evitar perder nossa casa. Revelou mencionando também problemas de saúde mental que culminaram em internação. Esse caso pode se tornar um precedente no Brasil, buscando responsabilizar influenciadores por promover apostas. O advogado de Ariane Cícero Goulart acredita que não há registros de outros processos semelhantes no país até o momento. A estratégia jurídica envolve responsabilizar tanto as plataformas de apostas quanto os influenciadores digitais. O que você acha de tudo isso? Deixe seu comentário aí embaixo que é muito importante para nós. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.